Senhoras e senhores, Footdraft! O que que o Donnie vai começar aqui? Opa! Opa! Temos um icon! Rapaziada, uma notícia aqui bem legal pra vocês. Vocês estão ligados no futebol? Pra quem não tá ligado, aquele aplicativo que reúne tudo no universo futebol, tipo notícias, resultados, transferências em um só lugar. É maravilhoso! E agora uma parceria inédita com a Itália no último dia 5, quando o futebol lançou sua coleção digital da Série A, da Supercopa Italiana e da Copa Itália. E de maneira simples e acessível, agora você pode colecionar momentos reais do futebol, como defesas, chutes, dribles e muito mais. Inclusive momentos históricos, também podem ser seus. E onde tá todos esses momentos? Onde tá isso? Tudo isso está no mercado A era do ano futebol. Ó, e se você quer saber mais sobre isso, clica no link aqui abaixo, beleza? Assim você vai ficar por dentro do futuro do futebol. Aproveitando esse momento maravilhoso, de início excelente, com a Bidi Pelé e Edo, Rapaziada, não sei se vocês viram, mas soltamos vídeos aí de figurinhas da Copa, dois tipos de vídeos, tá? Um foi um draft, que vocês estão ligados, e o outro foi aí um montando... Opa, peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver o que eu faço aqui, rapaziada. Lucas Moura, tem o Matheus Cunha também, né? Vou pegar o Lucas Moura. Montando o time aqui com figurinhas da Copa no Ultimate Team. Rapaz do céu, o início foi cabuloso, tá? Rashford, a Bidi Pelé, Lucas Moura... Mano, o ataque aqui tá brabo, hein? O quarteto funfô. Funfô, mano. E não vão ficar refém da dona EA, porque o que acontece? Às vezes a gente pega a Tática Gode, e a parada é o seguinte. A Tática Gode, ela é excelente, mas às vezes você não consegue jogadores bons aqui, enquanto você tá montando o time titular, e na reserva só vem ponta. Aí te quebra no meio. Agora a gente começou bem, porque veio três jogadores de meio campo ofensivo excelentes, e o atacante também. Então veio o atacante brabo, que é um icon, pra ajudar ainda mais. Esse início aqui promete, já vai deixando o like e se inscreva no canal. Aqui deu ruim, hein? Aqui deu bem ruim. Acho que vou pegar o Trejo mesmo. Depois a gente tenta tirar o senhor Trejo daqui. Vamos pra zagueiro. O que foi bom de início, agora tá sendo péssimo, né? Vamos de Mingues. Premier League. Eu acho que a gente vai focar em Premier League. Não sei, tem que ver ainda. Ó, o Rudiger. Cartinha da hora do Rudiger. Rudiger. Pô, da hora. Lateral esquerdo. Zoni aí, capricha aí, hein? Não é de todo mal esse no Mendes, não, hein? Se a gente consegue um volante do Campeonato Francês, que encaixa lá com a B de Pelé também, dá pra sonhar. Ao mesmo tempo, o Cancelo seria excelente aqui pra fechar com todo mundo. Eu não sei o que eu faço, mano. Vamos garantir o Cancelo, vai? Eu não sei, né, cara? Vamos garantir o Cancelinho. Ah, mano. Pô, eu adoro esse Valverde aqui, cara. Ele é muito bom. Eu vou de Valverde, mano. Esse Valverde aqui é diferenciado demais, cara. Ele é muito apelão. Vamos de goleiro agora. Ó, Francês. Não tem ninguém na França aqui. Vai ter que ser Premier League. Tá? Vai ter que ser Premier League. Não tem jeito. Não tem pra onde correr. Então, temos 90 barra 85, né? Deu uma oscilada aí. Começou muito forte. Caiu bastante os jogadores aqui na defesa. Destaque pro Valverde. Só o resto tudo abaixo de 90. E vamos ver o que a gente vai conseguir no banco. Salibar. Interessante, cara. Talvez a minha teoria lá do Campeonato Francês não tava tão ruim assim, hein? E agora? Mas deixa ele por enquanto aqui. Deixa ele aqui. Vamos lá, goleiro, hein? Boa. Goleiros bons. Beleza. Vamos fechar já com o Mendy. Temos um goleiro bom da Premier. Salibar vai ficar no banco. E agora temos o Atal. Aí dá pra pensar em Salibar aqui. Ou não, né? Lateral esquerdo do Campeonato Alemão a gente não vai usar. Deixa eu pegar o Atal aqui só pra ver o que acontece. Daria pra fazer isso. E se eu botar esse homem aqui, o Salibar? Não, não. Ainda não. Então deixa o Valverde por enquanto. Deixa o senhor Valverde ali. Não mexe nele. Dias vem pra cá agora ou o Wirtz? Não, pega o Wirtz, né? Nosso time tem meio campo ofensivo. Não tem ponta. Cara, e aí tá cooperando até, hein? Opa, Danilo Pereira vai ajudar aqui, mano. Pior é que não, né? A gente perde o entrosamento. Deixa eu inverter esse ombre aqui. Pronto. Assim ficou melhor. O Valverde aqui sofre demais. Esse volante aqui não é bom também, né? Mas esse outro aqui muito menos que a gente tirou do time. Vamos indo. Agora não tem pra onde fugir, né? Nem vou pegar o Vini Jr. não. Vou pegar o Rafa pelo overall maior. Zinchenko. Caramba, moleque. Bora melhorar essa retinha final aí. Opa, NDD vai ajudar e não é pouco, não. Vai ter que ser ele. Vai ter que ser ele. Tem um Vardy também, mas vamos pegar ele. Agora a gente melhora esse aqui, ó. Agora sim, tá? Agora a gente melhorou. Deu um salto de qualidade aqui nervoso. Nosso time até que tá bom, assim, no geral. O Walker lindo. Ah, o Mbappézinho vai ficar de fora. O Walker fechou como uma luva. Eu já sei que eu vou... Nossa senhora. Fechou 189. O Valverde vai entrar em algum momento do jogo. Ih, rapaz. A gente tem agora o Kanté. A gente vai melhorar ainda mais esse time aqui, mano. Esquece. Ó, dá pra botar aqui. Mas eu acho que eu vou botar aqui, ó. Danilo Pereira sai. Entra o Kanté. Tá formando um time legal, mano. Ainda temos o Messi 96, que eu nunca escolho. Vocês estão ligados? E agora, mano? Eu vou pegar o Messi. Vai, vem, Messi. Vem pro time. Pronto, pronto. Não recusei o Messi 96. E pra fechar, vai ser o maior overall. Ficou um time legal no geral, né? Um quarteto forte, mano. Ó, um quarteto forte. Gostei. 190 cravadinho. Ficou bom. Entrosamento fechou bem demais. Agora pegar aqui, talvez o Potter. Vai melhorar o entrosamento da geral ali, ó. Do Kanté e do Rashford, na verdade, né? Vai ser ele. Temos o nosso resumão com o quarteto brabo. Rashford ali puxando meio campo. Vamos ver se vai dar bom esse time. 190. Então tá aí o nosso adversário. Ok. Time sem entrosamento, né? Eu acho que ele vai desistir, mano. Eu acho que ele não vai jogar, não. Não sei. Ele não pausou ainda, né? Estranho. Vamos ver o que vai rolar. Acho que ele vai pro jogo sim, cara. O time dele tá meio zoado, mano. Tá estranho. Tá estranho. Mas eu acho que ele vai jogar normal. Acredito que o safado tá enrolando a bola, mano. De um lado o ponto não joga. Olha isso, mano. Tirou pra me provocar. Ele vai desistir, eu acho. Não é possível, mano. Esse cara entrou no draft aqui só pra ficar provocando. Ele nem fez gol nem nada. Acabou de começar o jogo e o maluco tá zoando. Que idiota. Tocou errado, hein? Feito. Agora eu vou segurar a bola também. Tira, vou ser objetivo, ó. Aí. Ai, quase tomou. Era pra ficar esperto e ter tomado esse gol. Põe ele de... Passo errado. Boa. Óbvio de Pelé. Toma. Vai lá, vai. Brinca, filho. Brinca. 1x0. Vambora. Ó, o Redford dá uma giradinha. Ah! Tentei fazer golaço. Aí, ó. Boa jogada. Retou. Ai, mentira, mano. Mentira, mano. Inacreditável que essa bola não entrou, cara. Eu podia fazer o simples, mas eu quis encher o saco mesmo, mano. Só faltava tomar, né? O meu goleiro bateu mal, mano. Descantei pros caras, hein? Só faltava ele tomar um golzinho de escanteio, né, time? Tem marcador lá. Ah! O rebote dele todinho. Mandou pra fora, ainda bem. Boa jogada. Ó, do outro lado lá, ó. Ó, o cruzamento. Uh! Golaço. Dois. Jogadaça, né? Etor. Boa jogada do Etor. Abdi Pelé tá jogando muito, mano. Boa. Opa! Aí derrubou o Etor, né? Foi na maldade. Cartãozinho pra ficar ligado. Etor. Escapou. Olha o Rashford. Tô segurando, tô segurando. Calma, vem. Brinquei demais. Vambora, vambora, vambora. Segundo tempo já rolando. O cara botou o Vini Junior, hein? Cancelo ficou pra trás. Vamos tomar, será? O Sufati ficou com a bola. Boa. Boa jogada. Linda bola. Ó o Rashford. Nossa. Calma, filho. Calma. Calma, filho. Calma que o Rashford tá aqui. Boa jogada. Escapou o Lucas Moura. Ó o que o Etor fez, cara. Ó o que o Etor fez. 4x0. Ah, vai correr, vai. Mano, ele provocou lá nessa partida aí, ó. Correu agora, depois eu tomo esse golaço. Aprende, filhão. Bom, rapaziada. Destruímos com esse quarteto. Vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto e até mais. Vamos. Vamos.